Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal E no vídeo de hoje eu vou gravar pra vocês compras de supermercado, isso mesmo, vou levar vocês pro mercado comigo Vou fazer algumas compras aqui pra casa, vou compartilhar com vocês o valor, quanto é que ficou tudo E eu espero que vocês gostem demais desse vídeo Se você for novo ou nova aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo e bem-vinda Já deixa aquele like, porque o like me ajuda muito Se inscreve aqui se você não for inscrito Ative o sino das notificações pra quando eu postar vídeo, o YouTube avisar você que eu postei vídeo novo E me acompanha no meu Instagram, que tá passando aqui na tela e o link tá na descrição do vídeo É isso, bora lá? Para mais um vídeo Gente, cheguei aqui na rua já e o primeiro lugar que eu vou é aqui, ó, na casa de produtos naturais Comprar meus temperinhos Eu tô comprando, né? Já o mercado já é aqui, ó Aí eu vou primeiro comprar meus temperos, vou ali naquela ali comprar o ovo Pra depois vir no mercado Ó, meu gente, eu escolho aqui os temperinhos, ó, tem vários Vários sabores, tem isso aqui de galinha, de costela Chimichurri, eu não vou levar chimichurri dessa vez não, eu vou levar outro diferente Aí tem Ana Maria Tem tempero para feijão Acho que eu vou levar um desse aqui Pra diferenciar um pouquinho Tempero para feijão Tem esse aqui defumado gourmet Peguei esses aqui, ó Curry Aí eu vou levar esse aqui pra provar Pra você, eu gosto Tempero para feijão Tempero baiano Aí tem esses três Tem o aí do Guedes que eu tô querendo levar Aí eu vou ver se eu pego esse aqui, o lemon pepper Com esse pega-marido Acho que eu vou levar esse pega-marido aqui pra provar aí Aí eu vou levar cinco temperos Cheguei no mercado, peguei um carrinho O mercado tá lotado, gente É dez e pouquinho, quase onze da manhã agora Muito cheio Não gosto de fazer compra no mercado, não tá assim não Mas Ó Vou começar logo por aqui Pegar os leitos de Leonardo Que é esse aqui Nenhum forte mais integral Aí eu vou pegar dois Eu fiz uma mini lista aqui, ó Aí já comecei a pegar aqui o leite dele Vou pegar logo os itens que eu botei aqui pra ele Que eu botei primeiro É tudo desse lado, com exceção desses três aqui Que é o leite, mucilão, a crema gema Eu vou logo pegar aqui Eu vou pegando e vou compartilhando um pouco com vocês Porque tá tão cheio Eu não sei se eu vou conseguir compartilhar muito Mas chegando em casa eu mostro tudo que eu comprei Aí eu vou pegar duas dessa aqui Vou pegar uma de arroz com aveia Deixa eu pegar igual, os dois sabões Sempre pego essa, arroz com aveia pra ele Aí agora eu vou pegar aqui, gente O óleo tá seis reais, ó E o feijão, o mais em conta Tá seis e cinquenta o feijão Esse aqui, ó Aí eu vou pegar um desse Eu troquei o feijão Peguei esse aqui de seis reais Aí eu vou pegar dois O óleo, esse aqui, tá seis reais, ó Vou pegar um óleo Vou pegar um leite desse aqui também pra mim Ó, eu gosto de pegar uns de trás Até porque Açúcar quatro e trinta e... Quatro e trinta e nove, gente O demerara é cinco e trinta e nove Eu ia levar demerara pra mim Mas eu vou comprar outro adoçante ali mesmo Aí eu vou pegar esse cuscuz aqui Porque é esse que eu sempre pego Um e vinte e nove Eu vou pegar aqui umas seis unidades Esse cuscuz Vou pegar esse aqui, adoçante, gente Ó, quatro e quarenta e cinco Ele vem sem ml Vou levar esse aqui mesmo Eu tava levando esse aqui E não gostei, não Não me adaptei a esse adoçante De jeito nenhum Aí... Pensei em levar esse Fazer um teste com esse Eu tava procurando um desse aqui Com um sucralose Será que é bom? Agora esse vem vinte e cinco ml Isso aí, ele é bem pequenininho Acho que eu vou levar esse outro aqui mesmo Ele não é nenhum dos que Marina me indicou Mas eu não tô encontrando aqui E eu já tinha desistido, né De ficar no adoçante Já tinha partido pro açúcar Demerara Mas todos os açúcares é a mesma coisa Então eu vou levar esse aqui mesmo E aí E aí Obrigado. Obrigado. Gente, meu carrinho tá assim, ó. Eu já peguei quase tudo o que eu preciso. E a fralda de Leonardo, que eu acho que eu vou levar daqui mesmo. Dá aquela capricha, porque vai ficar um pouco ruim eu ir lá naquela loja daquela mulher. Pegar, onde eu sempre compro. Aí eu tava olhando aqui que eu tô precisando de um rodo de uma vassoura. Mas só que... O rodo mais em conta é esse aqui, ó. Doze reais. Olha, eu tô querendo tirar um, só que eu queria tirar um roxinho. Mas não tava conseguindo tirar, não. Tá muito... Tudo enganchado aqui. Olha se eu consigo tirar um roxinho desse. Pra levar. Eu tô achando caro, mas tô precisando. Ó, consegui. Um rodo desse assim, ó. O meu rodo quebrou. Aí eu tô precisando de uma vassoura. Aí eu tava olhando as mais em conta é essa... Essa azulzinha, esse cabo azul. É nove reais. E tem dessas aqui também. Ó, mas é doze. Assim. Aí eu vou ver aqui se eu pego. Cheguei aqui nas carnes. Já peguei tudo que eu queria pegar de carne. Cheguei em casa, eu mostro vocês. Ó. Praticamente já quase terminei. Agora eu vou pegar o iogurte de leonardo, a manteiga que falta. Margarina e alguma coisa de verdura e de fruta. Peguei tudo que eu tinha de pegar. Peguei a fralda já do bebê, coloquei ali. Desisti de pegar a fruta e de pegar a verdura aqui. Que tá um absurdo de caro. E também não tá tão boa. Então não vou pegar. Ah, eu tô aqui já na fila. Esperando, gente. Muita gente no mercado início de mês. Vai ficar lotado. Já vai dar uma hora, vocês acreditam? E eu doidinha pra ir pra casa logo. Comecei a sentir um pouco mal. Mas enfim, né? Vou passar aqui e daqui a pouco eu vou pra casa. Em nome de Jesus. Vou deixar pra pegar a verdura e fruta essa semana. Em outro lugar. Porque aqui eu não vou levar não, viu? Ainda não tá boa. Tá super cara. Terminei as compras. Aí peguei um carro de mão aqui. Com o senhor pra ele levar lá em casa. Porque hoje eu fiz uma comprinha maior, né? Aí tô com o iogurte de leonardo aqui e o ovo. Eu mesma vou levar os temperos. Pra não amassar nem quebrar ali. Alguns momentos depois. Gente, cheguei do mercado. Tudo que eu comprei tá aqui, ó. Coloquei tudo aqui no chão. E também já tem aqui em cima da bancada. Eu vou logo compartilhar com vocês, tá certo? Pra poder mostrar a vocês tudo que eu comprei. Vou mostrar o valor que deu final. E poder também finalizar esse vídeo, tá bom? Então vamos lá. Vou colocar por partes aqui em cima da bancada pra compartilhar. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, olha só. Vou mostrar aqui a vocês tudo que eu comprei. Coisas assim, né? De comida E depois eu vou mostrando a carne e o produto de limpeza, tá bom? Vou começar por aqui Comprei dois quilos de arroz Dura muito, muito, muito aqui em casa Que é só ele, Leonardo, eu tô comendo pouco arroz Aí comprei dois pacotes de arroz Comprei aqui o meu café que não pode faltar Um leite integral aqui pra mim Que eu tô tomando pouco leite Aí peguei só um, tomei pra não ficar sem Dois açúcar desse aqui Não tô tomando esse açúcar, gente Mas de vez ou outra eu faço alguma coisa pra Leonardo Eu preciso de um pouquinho de açúcar E também quando vem alguém aqui, receber alguém em casa Pra tomar um café, um suco, alguma coisa, né? Tem um açúcar aqui pra gente estar servindo aqui pra alguém Aí eu comprei cuscuz, né? Flocão, não pode faltar Tem seis unidades de cuscuz Aqui em casa Aqui, né? Aí comprei uma massa de pastel Que eu tô querendo fazer um pastelzinho Amanhã à noite, se dá certo Eu vou fazer Aí comprei essa massinha de pastel Fora um tempão que eu não faço Aí aqui, ó Comprei bolacha Eu gosto de dar leozinho Ele gostam dessas bolachinhas aqui E biscoito Maisena, tá? Ele gosta muito também Peguei uma pastilha aqui pra mim Ela tá ali escondidinha Mas eu peguei que a minha garganta anda um pouco ruim Aí eu gosto de levar pra igreja, sabe? Boto na bolsa a pastilha Deixa eu vir pra cá pra poder depois ir E mostrar os temperos Senão eu vou acabar esquecendo Aí aqui comprei dois iogurte desse pra Leonardo Vocês sabem que eu compro mais desse Que são mais que ele gosta Daninho Aí peguei logo duas caixinhas de iogurte Que ele gosta bastante desse Aí peguei aqui Milho pra pipoca Que em casa não pode faltar Tanto eu quanto o Leozinho A gente ama Aí peguei esse aqui Premium Da marca Dona Clara Espero que seja bom Peguei dois feijão dessa vez Vai durar horrores Dura muito feijão aqui em casa Aí peguei dois molhos de tomate Peguei aqui um óleo Azeite tá muito caro, gente Não peguei o azeite Peguei óleo mesmo Tô usando pouco Então vai óleo mesmo O azeite continua muito caro Não vou comprar não Aí peguei um vinagre Peguei esse adoçante aqui pra mim Como eu mostrei a vocês lá Aí peguei uma manteiga Uma margarinha Não peguei manteiga E depois eu me arrependi Mas enfim Já tinha passado Já era Então vai ser Vai ser essa aqui mesmo Que eu vou consumir Por esses tempos Depois que acabar Eu compro a manteiga de novo Tava um pouco caro também Eu peguei Fui e peguei essa aqui Aí peguei o leite dele Duas latas aqui De leite ninho Integral Forte demais Aí peguei as papinhas dele Que eu gosto de comprar Ele não tá gostando Daquela de chocolate não Tem uma até aberta ali E uma de moranguinho Ele não tá gostando muito Ele gosta mais dessa tradicional Então eu peguei duas tradicional E peguei uma de moranguinho Tá? Sabor moranguinho Ele gosta mais dessas duas aqui Aí eu peguei o mucilom Ele tem tomado pouco mucilom Mas às vezes eu faço pra levar pra igreja à noite Então eu peguei aqui duas unidades de mucilom Pra ele Aí peguei esses temperinhos naturais Na casa de temperos naturais Que eu falei pra vocês que eu não tô Mas consumindo sazão Faz muito tempo já Aí eu peguei dessa vez Ó Tempero baiano Que eu queria muito provar Tem uma YouTube que eu acompanho Ela usa muito Fiquei curiosa Eu disse Eu vou pegar pra provar o tempero baiano Aí peguei Tempero Pra feijão Ó Que delícia Mas com certeza dá pra uma carne vermelha também, né? Aí peguei o curry Que não pode faltar Ainda tem o curry Ainda tem o chimichurri Mas eu peguei mais, né? Pra complementar Peguei curry Peguei aqui Tempero pega marido Ó, gente Nunca vi esse Nunca usei Achei interessante pelo nome Aí eu disse Vou provar Vou comprar pra provar E peguei o Edu Guedes, né? Que é bem gostoso esse tempero Outra vez que eu fui Não tinha Outra vez eu trouxe o lemon pepper Dessa vez eu troquei E trouxe o Edu Guedes Aí foi isso aqui de tempero Na casa de temperos naturais Aí no mercado Eu peguei dois colorau Mais baratinho No supermercado, né? E dois cominho Tá bom? No supermercado Aí agora eu vou colocar as coisas de carne Pra poder compartilhar com vocês E aí Se inscreva no canal. Gente, agora eu coloquei aqui pra compartilhar com vocês as carnes e os produtos de limpeza. Dessa vez eu trouxe alguma coisa a mais de produto de limpeza porque realmente tava precisando, né? Vamos mostrar aqui primeiro as carnes. Bem, peguei essa carne aqui que é alcatrinha com osso. Eu gosto de fazer cozida. Tá bem bonita, gente. Aí peguei essa bandejinha aqui. Peguei meio quilo de carne moída. Ó, carne moída. Peguei fígado, que foi um tempão que eu não pego. Peguei um quilo de fígado. Fígado tá a 10 reais o quilo aqui. Com um pouquinho mais de um quilo. Olha como tá maravilhoso, gente, esse fígado. Aí eu peguei um pouco de presunto. Ó, bem pouquinho mesmo. Eu quero fazer aqueles pastelzinhos que eu mostrei pra vocês. Eu não tô pegando muito essas coisas não, gente. Porque eu não tô consumindo mais isso aqui direto, né? Ai, mortadela. Vocês estão observando que as minhas compras agora de casa não tem mais mortadela. Não tem mais salsichinha. Hambúrguer. Presunto. Às vezes eu pego queijo. Mas essas coisas eu tô consumindo pouco por conta das minhas dietas, né? Então eu não tô trazendo. Porque se eu trouxer e tiver em casa eu vou comer. Então já pra não tá comendo essas coisas eu também não dou a Leonardo. Então eu não tô comprando. Eu peguei só esse pouquinho aqui. Porque eu quero fazer aquele pastelzinho que eu mostrei a vocês. Tá certo? Aí trouxe aqui um pouquinho de presunto. Agora frango, carne, essas coisas eu tô comprando mais, né? Que a gente consome diariamente. Aí eu peguei aqui filé de peito, gente. Tava uma promoção lá esse aqui da Sadia, ó. Tava 20 reais esse aqui da Sadia. Essa marca é boa, né? Aí eu fui, peguei. E também dava na promoção as coxas, ó. 13 reais. Aí eu fui pegar uma bandejinha de filé de peito. E uma bandejinha de coxa. Coxas de frango Sadia. Aí peguei aqui 10 reais desse queijo branco. Que é queijo coalho. 10 reais. Peguei meio quilo de charque. Deu 15 reais e pouquinho. Carne de charque eu gosto do feijão. Olha como tá bonita essa carne, gente, de charque. Carne seca, né? Pra algumas de vocês também. Aí uma bandeja de ovos. Foi 17 reais que eu comprei na frente do mercado. É isso de carne. Esse aqui a gente dura um tempão. Eu e Leozinho. Demora pra eu poder comprar de novo. Aí umas duas semanas, né? Consumindo esse aqui pra poder acabar essas carnes. Aí aqui vamos lá pro produto de limpeza. Eu ainda tenho, mas eu quis pegar mais papel higiênico, né? Aí peguei um aqui pra mim. A de Leozinho ainda tem e eu não peguei pra ele. Peguei um creme dental aqui pra mim da Colgate. Aí peguei aqui duas esponjas de lava-louça. Peguei dois sabonetes pra banho, que é pra mim. Peguei essa vela aqui, gente. Eu não uso essas velas, não. Mas eu peguei um pacote desse negócio aqui pra deixar em casa. Porque tá dando pra faltar energia, sabe? Aí quando falta energia aqui, pelo menos já tem pra garantir. Aí eu peguei esse negócio aqui de vela. Mas eu nunca compro isso. Vocês veem na minha compra. Mas eu quis ter pra garantir. Tá dando pra faltar energia e não é bom a gente ficar no escuro, né? Enfim. Aí eu peguei aqui, ó. Pra mim pintar o meu cabelo. Essa tinta aqui da Márcia. Uma só dá pra pintar meu cabelo. Aí peguei essa aqui. Essa tintura de cabelo. Aí peguei o sabão de lavar roupa de Leonardo. Que eu tô usando esse daqui. E esse aqui pra lavar as minhas roupas. Ó. O dele e o meu. Peguei esse amaciante aqui pra colocar nas roupinhas dele. Dois litros. Tava um preço bom. Oito reais e pouquinho dessa marca aqui. Que ela é bem boa. É aquela marca daquele sabão Vida Macia. Essa marca aqui. Aí eu fui e peguei o amaciante de coco. Junto com o sabãozinho dele de coco. Eu só lavo assim, né? As roupinhas deles com as coisinhas de... Apropriada, né? Pra ele. Aí peguei esse produto aqui pra mosquito moriçoca. Que a noite tá dando pra aparecer. Aí eu posso tá borrifando, né? Na casa. Vou pra igreja. Borrifo, fecho as portas. Quando voltar, não tem mais moriçoca nenhuma. Pra morder ele, né? Aí peguei esses coisinhas aqui pra passar na casa. Esse cheirinho aqui. Esse detergente de passar na casa, né? De cheirinho. Ó. Peguei um. Foi baratinho. Acho que foi três reais. Peguei esse multiuso aqui, ó. Que dá pra lavar o fogão. Dá pra quando eu for limpar a janela também. Dá pra passar nas portas. É um multiuso pra você usar na cozinha. Pra várias coisas. Aí peguei esse produto aqui. Peguei água sanitária que não pode faltar. E dois detergente desse aqui de lavar louça. Ó. E acabei pegando essa fralda mesmo. Tô gostando muito dessa fralda, não. Mas já sei mais complicado essa semana. Pra eu ir comprar lá naquele lugar que eu tava sempre comprando. Então eu vou... Então aproveitei e peguei logo essa. Esse pacotão aqui com 60 unidades. Tamanho 1G que Leonardo usa, certo? Aí comprei também a vassoura. Como eu mostrei pra vocês. Tá embaçada, né gente? Melhorou. Peguei essa vassoura aqui. Que é quem tá precisando de vassoura. E junto eu já peguei um rodo que tá precisando também do rodo. Foi 12 reais. A vassoura e 12 reais o rodo. Tá certo? Aí vou mostrar a notinha pra vocês agora. Quanto é que deu tudo. Ó gente. Ó o tamanho dessa nota. Imensa. Esse mês eu comprei mais coisas, né? Essa quizena, né? Porque tipo, eu tô fazendo compra como se fosse de quizena, né? Eu vou a cada 15 dias. Agora as frutas e as verduras eu compro por semana. Não comprei lá no mercado. Porque que nem eu falei lá, tava ruim. Então eu vou deixar pra comprar semana em outro lugar. Eu vou ver em outro lugar aqui pra poder comprar. Fruta e verdura pra milhãozinho. O que tem ali na geladeira dá pra gente ir se virando. Aí, ó. Essas coisas que tudo que eu mostrei pra vocês. Deu esse valor aqui, ó. Deixa eu só coisar aqui. Porque tá desfocando, ó gente. 396... 397 reais. Mais 10 reais que eu gastei na casa dos produtos naturais. Então deu 407 reais, né? 407 reais e 21 centavos. A compra dessa vez. O que é que vocês acharam? Mas porque também eu trouxe alguma coisa ou mais diferente, né? Tipo a tintura do cabelo. Tipo esse multiuso que eu quase nunca compro. Esse aqui também. Esse amaciante grandão, né? Então eu trouxe umas coisinhas a mais. Aí deu esse valor aí. 97 reais e 21 centavos. Mais 10, né? 407 reais e 21 centavos. Comenta pra mim nos comentários se você achou que foi bom o valor das coisas, tá? É isso, minha gente. Eu vou ficando por aqui. Vou guardar essas carnes, esse produto de limpeza. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal. Deixa like pra mim. Se inscreve por aqui se você não for inscrito. Ative o sininho das notificações. Um beijo pra todo mundo. Tchau. Até o próximo vídeo.